É o Fute em uma homenagem aos nossos ídolos Uns já se foram, outros ainda presentes Todos imortais, um ídolo pra cada clube da série A Estrela Pets O ídolo do Coelhão de Minas é o Jair Bala Já foi peia, já foi coach, campeão só dando aula Furacão, o Cicupira e seu picote que estrada Trocou mais que qualquer um que o cap teve em sua estrada Enquanto o Reinaldo, punho ser errado É o grande rei do galo e o seu maior artilheiro Pogô é o brabo, dois quadrão de aço Tricampeão, baiano e ainda ergueu o brasileiro E a rixa de geral, adversário não importa A lenda do fogão é o anjo das pernas torres Já no Timão, caçou atemporal Batou uma liberta e foi o crack do mundial Fecha a moradia, seu Krieger imortal Crack do coxa, venceu até a lesão fatal Na raposa, o tostão é o maior e maior artilheiro Brilhou pela seleção e encantou pelo cruzeiro Tem um clube jovem, mesmo assim já tem o cara Fernando, meio artilheiro, tem a manha da brocada No Mengão surgiu um rei que apaixonou o Ruzado O gigante é o zico, é do tamanho do marado O futebol era azul, castilha o brabo Colocou até dedo da mão só pelo time de guerreiro Lion, Rinaldo, artilheiro nato Tricampeão, homem-raio, era o mais ligeiro Nos meios de lua, além se eternizou Quisiano, honrando o manto e fechando o gol Renato, Gaúcho, ele anda do trículo Tenho libertadores, jogando de treinador No Inter de eterno, o crack é o Falcão Volante, elegante, três brasileirão Comandando a academia, tem o divino do verdão É o Ademir da guia, gênio, multicampeão No Brasília, o Mauro Silva comandou, era adorado Visita o brasileirão, depois levou Tetra pra casa E o peixe tem o Pelé, eu nem preciso dizer nada O maior da história, rei dos santos, do mundo e do Brasil Lá no São Paulo, é um goleiraço Artilheiro e paredão, Senna e chocou o mundo inteiro E a lenda do Vasco, trouxe outros golaços Dinamite no Brasileiro, tá lá em primeiro É o futebol E o crack do entretenimento esportivo, cê já conhece? É o maior do Brasil, vai no site da Estrela Bet e faça um palpite Estrela Bet